Quero ficar mais solta, solta Dependendo do acerto, acerto De quem tá no coro, coro Vario, molho, molho Dependendo do gosto, gosto Pode ser que quem fique sobre, sobre Pode ser que quem pegue leve, leve Pode ser que quem subir na torre, torre Se é pra ser um jogo, jogo Quero ficar mais solta, solta Dependendo do acerto, acerto De quem tá no coro, coro Vario, molho, molho Dependendo do gosto, gosto Pode ser que quem fique sobre, sobre Pode ser que quem pegue leve, leve Pode ser que quem subir na torre, torre Se é pra ser um jogo, jogo Se entrar no game, ganhe Pra chegar no top Quero ficar mais solta, solta Dependendo do acerto, acerto Já quentando, coro, coro, pariu, molho, molho, dependendo do gosto, gos Dia atrás dia voy caminando por la vida Dia atrás dia voy caminando por la vida Con mis ojos calientes y llenos de ganas de mirar Con mis ojos calientes y llenos de ganas de mirar Arriba de la montaña, debajo del agua Con los pies llenos de barro y el gusto Por salir a navegar sin fin Por salir a navegar sin fin Por salir a navegar sin fin Y traigo en la mano una manzana y me la pongo entera en la boca Peregrina marginal Terrorista del amor Terrorista del amor Terrorista del amor Adelante voy, adelante sigo Adentro escucho los rayos que me iluminan Adelante voy, adelante sigo Adentro escucho los rayos que me iluminan No miro atrás Dia atrás dia voy caminando por la vida Dia atrás dia voy caminando por la vida Con mis ojos calientes y llenos de ganas de mirar Con mis ojos calientes y llenos de ganas de mirar Arriba de la montaña, debajo del agua Con los pies llenos de barro y el gusto Por salir a navegar sin fin Por salir a navegar sin fin A navegar Por salir a navegar sin fin Y traigo en la mano una manzana y me la pongo entera en la boca Peregrina marginal Terrorista del amor Terrorista del amor Del amor Terrorista del amor Adelante voy, adelante sigo Adentro escucho los rayos que me iluminan No miro atrás No miro atrás No miro atrás Pedrinho chegava descalço Fazia da vida o que a gente sonhou Pintava do nada um barato Falava umas coisas que a gente nem pensou Como é que pode ser tão criativo Outro confiante, um cara cortês Pedrinho parece comigo Mas bem resolvido com sua nudez Tirou da carta a luma flor e me presenteou Num domingo de sol É meu amigo querido até dormiu comigo No mesmo lençol Pedras da cantiga não fala de amor Mas querido, esse som acho que me entregou Pedras da cantiga não fala de amor Mas querido, esse som acho que me enxergou Pedrinho chegava descalço Fazia da vida o que a gente sonhou Pintava do nada um barato Falava umas coisas que a gente nem pensou Como é que pode ser tão criativo Outro confiante, um cara cortês Pedrinho parece comigo Mas bem resolvido com sua nudez Tirou da carta a luma flor e me presenteou Num domingo de sol É meu amigo querido, é meu amigo querido É meu amigo querido até dormiu comigo Comigo no mesmo lençol Pedras da cantiga não fala de amor Mas querido, esse som acho que me entregou Pedras da cantiga não fala de amor Mas querido, esse som acho que me entregou Ah, 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 ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mesmo no outro você é capaz de sentir Tu Quando a gente tá na diferença E o diferente não faz diferença Quando é possível sortir Tu é total tentativa de existir Tu Sempre que pinta na história é você E também é tudo o que você vê A gente pode assumir Tu é o outro do outro que ainda vai vir Tu Tânia, Thaís, Turmalina, Tatu Teste, Tete, Teresinha, Tabu Para chamar a Darcy Tua palavra importante pra gente aplode Tua palavra importante pra gente aplode Mesmo no outro você é capaz de sentir Tu atentou tentativas de coisas Tu é o outro do outro que ainda vai vir Gosta de ter luz de olho livre Tudo que pinta satisfaz Gosta de ter luz de olho livre Dormiu com todos os amigos Sobreviveu a carnavais Passa batido pelos casais Desinibida vai Um jeito tão extrovertido Seus argumentos Sinto som demais Falar na lata é concreta E doméstica E doméstica Animais Tão relaxada Tão relaxada Você se esvai Vive sem leva E traz E traz Desinibida 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 Vai, vai, vai Um jeito tão extrovertido Um jeito tão extrovertido Desinibida 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 Um jeito tão extrovertido E doméstico Desinibida Tadam, tadam Tá pra nascer algo maior Que vá tirar do lugar As coisas que cismam Ei, não andar Tá pra nascer algo maior Que tudo O que você já viu Leu, sentiu, soube, ouviu Não sinta medo e nem dó Vi ser feliz E se soltas E saber bem Nem o que lhe convém Dá pra nascer quem viva só Abaixo de mim E mais E mais Já basta Eu, você e nada mais Não se apavoras Não se apavoras Ao que eu ve Fica Atentamente As instruções Visível Visível Atrás Tá pra nascer algo entre nós Que pode Que pode Trazer Consequências Irreversíveis Perturbar Perturbar Sim Vai chover Vai ser melhor Suba 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 Oh, 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 oh Tem que correr, correr, tem que se adaptar Tem tanta conta e não tem grana pra pagar Tem tanta gente sem saber como é que vai Priorizar, se comportar Tem que manter a vida mesmo sem ter um lugar Daqui pra frente o tempo vai poder dizer Se é na cidade que você tem que viver Para inventar família, enfrentar um lar Ter ou não ter, ter ou não ter Ter ou não ter O tempo todo livre pra você O banco, o asfalto, a moto, a britadeira Fumaça de carro invade a casa inteira Algum jeito leve você vai ter que dar Sair pra algum canto, levar na brincadeira Se enfiar no mato, na cama, na geladeira A ter algum motivo para se convencer Que o tempo vai levar Que o tempo pode te trazer Que as coisas vão rodar Que as coisas podem se mexer Vai ter que se virar Vai ter que se virar Para ficar bem mais normal Vai ter que se virar Para fazer do que já é bem melhor Menos mal, menos mal, menos mal Mais normal Tem que correr, correr, tem que se adaptar Tem tanta conta e não tem grana pra pagar Tem tanta gente sem saber como é que vai Priorizar, se comportar Tem que manter a vida mesmo sem ter um lugar O banco, o asfalto, a moto, a britadeira Fumaça de carro invade a casa inteira Algum jeito leve você vai ter que dar Sair pra algum canto, levar na brincadeira Se enfiar no mato, na cama, na geladeira A ter algum motivo para se convencer Que o tempo vai levar Que o tempo vai levar Que o tempo pode te trazer Que as coisas vão rodar Que as coisas podem se mexer Que as coisas podem se mexer Vai ter que se virar Vai ter que se virar Para ficar bem mais normal Vai ter que se virar Para fazer do que já é bem melhor Lembra a brincadeira Mas, acho que vai ter que se virar Para ficar bem mais normal Ah! 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 Feito uma mala, dobrada no papel Na miragem, tigre e macaca No horóscopo chinês, caras de totem Um edredom, um cobertor Nesse calor, lavando o sol e toca pistão Outra som, semitom sem seu batom Clássico, método tambor Isso é o que eu sei Quis, tomou flor ou tratou Energizou, rolou Isso é o que eu sei O que eu sei, ela falou Quero ser mais sano, amor Mais sano, amor Sano, amor Quis, ela quis Bebeu pra além Bebeu pra além E voou Pedra que rola no tempo Não caia na minha cabeça O galo de que eu gosto É o que sejinho acorda Antes que tudo aconteça Pedra que rola no tempo Não caia na minha cabeça O galo de que eu gosto É o que sejinho acorda Antes que tudo aconteça Pedra que rola no tempo Não caia na minha cabeça O galo de que eu gosto É o que sejinho acorda Antes que tudo aconteça Pedra que rola no tempo Não caia na minha cabeça O galo de que eu gosto É o que sejinho acorda Antes que tudo aconteça Pedra que rola no tempo Não caia na minha cabeça O galo de que eu gosto É o que sejinho acorda Antes que tudo aconteça Pedra que rola no tempo Não caia na minha cabeça O galo de que eu gosto É o que sejinho acorda Antes que tudo aconteça Pedra que rola no tempo Não caia na minha cabeça O galo de que eu gosto É o que sejinho acorda Antes que tudo aconteça Pedra que rola no tempo 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 Pedra que rola no tempo